Olá, esse é o Cubo Mágico da Aquara. Vamos ver como configurá-lo e como ele funciona. Bem, nós estamos aqui com um dispositivo chamado por muitos de Cubo Mágico. Ele é o Aquara Cube. É um dispositivo de controle. Na verdade, ele reúne vários controles, como se fosse um controle sem fio, similar a um interruptor de cenas, que nós já fizemos um review de pelo menos um aqui. Mas ele tem a capacidade de comunicar os movimentos que ele recebe. Então, se você sacudir, ele vai dar uma ação, se você girá-lo, levantá-lo ou empurrar. Então, existem seis movimentos que podem ser feitos, que vão ser utilizados para disparar cenas. E ele é bem interessante. Vamos dar uma olhadinha, então, o que tem aqui na caixa. Ele é um dispositivo bem pequeno. Bom, tiramos ele da embalagem. Na parte superior tem a marca Aquara. A Aquara é uma subsidiária da Xiaomi. E ele é cantos arredondados. Ele, aparentemente, não tem nenhum tipo de fresta, nada. Aqui tem uma pequena ferramenta para abrir, quando há necessidade de troca de bateria, por exemplo. Então, tem o lugar certo aqui para encaixe. Está aqui. Com essa pequena ferramenta aqui, nós conseguimos abri-lo para troca da bateria e para o reset também. Nós, provavelmente, vamos precisar resetá-lo aqui para realizar o pareamento. Bem, para parear um dispositivo como esse, nós vamos precisar do nosso conhecido Hub da Xiaomi, que é o único que trabalha com esses equipamentos. Não comentei, mas ele vem com um manual em vários idiomas. Por que isso? Esse é um produto internacional. Então, como nós comentamos, a Xiaomi tem produtos para o mercado chinês. Aí você facilmente reconhece. Quando você olha o manual, ele está inteiramente em chinês. Esse aqui está em vários idiomas. Então, é um produto para o mercado internacional. Mesmo assim, ele não se comunica com outros hubs. A gente não vai conseguir colocar esse equipamento, por exemplo, no Hub ZigBee da Sonoff, no Hub ZigBee Tuya e nem qualquer outro. Ele vai funcionar somente com hubs da Xiaomi ou da Qualcomm. Bom, vamos então abrir aqui o nosso aplicativo. E no aplicativo M-Home, nós vamos abrir o Gateway. O Gateway já tem aqui um relé, como sub-dispositivo. Se você não viu, eu vou deixar o card aí do vídeo onde nós fazemos a conexão e a configuração do hub e também desse switch. Vamos colocar aqui o mais. E nós vamos... Aqui não tem uma opção de... De cubo, né? O que nós vamos fazer? Vamos colocar ele aqui em modo de pareamento, inicialmente. Vejam que ele tem uma luz azul ali que está piscando. Piscou. E eu vou colocá-lo aqui como também um sensor de movimento, né? E segundo o manual, a gente deve sacudi-lo aqui. Ah, ele já deu um beep. Já encontrou, foi muito rápido. E aqui ele já encontrou o Aquara Cube. Então vamos abrir aqui o Cube. Tem as informações, né? Legais. Vamos, inicialmente, também fechá-lo aqui para poder trabalhar com ele. Ele tem um lado certo para fechamento. Ele tem uma seta. Ele tem uma seta aqui bem no cantinho que indica o lado que tem uma outra seta aqui. Então, é essa posição. Prontinho. Fechado. Então aqui, o que nós temos no... Quando nós abrimos, nós temos um registro, né? De movimentações. Então ele pode identificar quando ele é empurrado, por exemplo. Quando ele gira. Quando a gente bate, né? Ou quando a gente sacode. Então vamos abrir e fechar aqui de novo. Então vejam, olha. Ele entendeu aqui o Shake, né? Que eu sacudi. O Tap Twice, que é esse movimento. O Rotate. E o Push. Só que são um, dois, três, quatro, cinco movimentos diferentes. Tem o Flip também, 180. Que é esse movimento aqui. Então, ele tem um total de seis possibilidades. E nós vamos poder associar esses movimentos às cenas. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aqui e criar aqui um ambiente de testes. Vamos utilizar algum dispositivo. Provavelmente vamos utilizar o nosso Wireless Relay aqui com duas lâmpadas. que nós fizemos no vídeo, onde nós fizemos a configuração dele. E vamos montar uma cena de forma que ao fazer um movimento aqui no nosso cubo. A gente tenha essa ação executada por meio aqui da rede ZigBee. Vamos lá então. Bem, nós estamos aqui já com o cenário pronto para testar o nosso cubo mágico Aquara. Aqui está ele. Nós podemos ver pelo aplicativo que ele mantém um registro, né? Por exemplo, eu sacudo aqui, ele vai aparecer que sacudiu. Eu movo para frente, eu giro. Ele vai mantendo um registro, né? De tudo o que acontece. Então, está aqui o Shake três vezes. A movimentação dele para frente, rotação. Ele não está fazendo o refresh aqui na página, mas a medida que a gente entra e sai, ele vai mostrando, né? Esse ambiente aqui, nós criamos para testar esse dispositivo, esse switch. Se você não viu o vídeo onde nós apresentamos o Hub, a Xiaomi e esse switch Aquara. Bom, esse ambiente de teste aqui, nós apresentamos em um vídeo onde nós fizemos o unboxing, né? E a configuração do Hub, a Xiaomi e desse switch Aquara. O que nós vamos fazer então? Nós vamos ver como utilizar o cubo como controle desse dispositivo aqui. Então, nós sabemos que o cubo tem a capacidade aqui de automação. Nós vamos criar então uma cena baseada aqui na movimentação do cubo. Então, qual vai ser o nosso gatilho, né? Vai ser o cubo. Quando o cubo, por exemplo, for sacudido. O que nós vamos fazer? Nós podemos fazer ele trabalhar com um dispositivo que vai ser o nosso Aquara switch. Eu vou fazer o seguinte, ele vai fazer o primeiro canal do dispositivo ligar ou desligar. Se ele estiver ligado, desliga. Se ele estiver desligado, vai ligar. Vou acrescentar também a mesma coisa para o segundo canal. Então, ele vai trabalhar os dois canais desse dispositivo. Então, está aqui pronto, né? Nós temos então, quando sacudir o cubo, ele vai ligar ou desligar os dois canais. Bem, estando então a cena salva e habilitada. Eu posso desabilitar, né? Tocar aqui. Vamos mantê-la habilitada. O que eu pedi para fazer? Se eu sacudir o cubo, ele vai ligar os dois canais. Na verdade, ele não vai ligar, ele vai trocar a situação dos canais. Se estiver desligado, ele liga. Se estiver ligado, ele liga. Então, vejam que é um controle que realmente funciona. Pronto, desligou. E a gente tem que sacudir com vontade, né? Além disso, ele também tem programação para rotação, para quando você empurra, para quando você vira. Então, são seis eixos de programação que você consegue programar aqui no chamado cubo mágico da Quara. Bom, espero que você tenha visto como ele funciona, como é possível programar cenas para que ele seja o controle de dispositivos. Aqui foi um teste, eu diria, bem simples, né? Somente acendendo e apagando lâmpadas. Mas é possível também o controle de vários outros dispositivos, desde que eles estejam disponíveis aqui para configuração nas cenas. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de deixar o seu like, deixar os seus comentários. Nos vemos, então, em um próximo. Muito obrigado. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus